Enquadra as equipes de melhor retrospecto na competição. Resenha e Vila Angélica decidiram em jogo realizado no ginásio João Castelo quem ficaria com o título da primeira Liga Caxias de Futsal. Equilíbrio foi a palavra-chave da disputa. Camisa número 8, aqui o Roninha, o Hélio, arriscou de longe, trabalhou, botou na frente, jogada bonita, pode pintar o primeiro lance de perigo. Destaque para os dois goleiros, que foram responsáveis por grandes defesas. A posse de bola melhor para a equipe do Vila Angélica, gira a bola a equipe como quer. O Breno passou da marcação, vai sair o goleiro para fazer a defesa. Mas para o Resenha, bastou um único lance, ainda no primeiro tempo, e Juca fez o gol da vitória, o gol do título. O time pela esquerda, tentou limpar, guardou. Gol! Do Resenha! Após a partida, uma solenidade marcou a entrega da premiação para os três primeiros colocados. Essa equipe aqui é uma equipe unida, é uma equipe que vem batalhando há muito tempo, e graças a Deus somos recompensados com o título. Sensação de dever cumprido, né? A gente vem batalhando desde o começo do campeonato. O legado que fica é a garra que nós tivemos até o fim. Nunca desistimos, sempre com dificuldades, mas nós nunca botamos a mão na cabeça, falando assim, Poxa, será que se dá? Não, nós sempre fomos para cima. Agradecer ao time do Vila Angélica também, que fez um campeonato belíssimo. Vieram de Timon para nos abrilhantar com esse... Agora também, parabenizar o time do Resenha, parabenizar meu amigo James, meu amigo Eden, meu amigo Felipe, que tanto investiram. E, de novo, repetir, agradecer a TV Gonaré, agradecer você, torcedor caxiense, e até a próxima liga, se Deus quiser. Nós estamos realmente fazendo essa brilhante campanha, brilhante entrega de premiação, E a gente fica feliz por isso, porque time de Caxias, time de Timon, vários, foram 30 clubes, 30 times na competição. Então, por isso, a gente fica feliz por isso, muito feliz.